A juíza Apoliana Alves, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, determinou o arquivamento do processo do triplex do Guarajá, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão ocorre depois que a Procuradoria da República, no Distrito Federal, pediu o arquivamento do caso. Em manifestação enviada à Justiça Federal, a Procuradora da República, Márcia Brandão, apontou a prescrição, o fim do prazo para a punição dos supostos crimes cometidos pelo ex-presidente. A manifestação foi motivada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em abril, considerou suspeita a atuação do ex-juiz Sérgio Moro no caso e anulou a condenação de Lula. Na decisão, a juíza reconhece que houve prescrição, já que o prazo para réus com mais de 70 anos é reduzido pela metade.